Agora você vai conhecer um lugar que ficou conhecido como a Rua do Medo na Zona Leste de São Paulo. Moradores não aguentam mais, pedem socorro porque tem medo de serem assaltados. Acontece direto e os bandidos lá são audaciosos e roubam a qualquer hora do dia. Uma mulher, acredite se quiser, veja essa cena gente, ó. Ó, ela teve uma bíblia levada durante um assalto. Uma outra vítima disse que o ladrão reclamou que o celular dela era muito barato. A nossa equipe, você sabe né, o primeiro impacto quando recebe a denúncia, vai atrás. A gente foi até o local e você vai acompanhar flagrantes exclusivos a partir de agora. É denúncia, é primeiro impacto no local. A rua é aparentemente tranquila, mas a impressão não é verdadeira. Aqui os moradores não se sentem seguros, pedem ajuda e querem trabalhar em paz. A Rua do Ensino virou a Rua do Medo. Dessa vez tem um arrastão mesmo, roubaram tudo de todo mundo. Quando ele der tem mó medo, todo mundo desce correndo. É muito assustador estar aqui. No extremo da Zona Leste, a Rua Maladeira Íngreme, um quilômetro de asfalto e terror. Só na semana passada foram cinco assaltos. Veja por estas imagens de uma câmera de vigilância, que nem o caminhão de uma empresa de pão e bolos escapou. Os bandidos renderam o motorista, o levaram para a carroceria. Se arrependeram porque não conseguiram seguir com o caminhão. Então retiraram o motorista da parte de trás e o levaram de volta à boleia para dirigir sob ameaça. E assim conseguiram fugir com a vítima e o veículo. O assalto mais recente foi ao bar do Seu José. Ele e os clientes tiveram os pertences levados. Os bandidos usaram um carro na fuga. A revolta é grande e o medo também. As testemunhas não querem aparecer. Um dia após o último feriado, na quarta-feira, dia 13 de outubro, foi a vez desta loja ser assaltada. A vítima lembra como se fosse hoje. Ele bateu a mão no meu notebook, puxou, aí ele saiu correndo. Aqui, descendo a rua, já tinha outro carro esperando ele. Agora a loja só funciona em horários alternativos. A gente fica no medo. A gente abre quando tem movimento, quando não tem a gente fecha. E assim a gente vai viver na vida. Ainda este mês, o entregador teve o carro levado por bandidos enquanto trabalhava. Quatro meses atrás, o primeiro impacto já havia mostrado outro assalto na Rua do Medo. Uma família também teve o veículo roubado quando chegava em casa. Neste outro vídeo de circuito de segurança, uma pedestre aparece sendo assaltada por dois bandidos em duas motos. De janeiro a agosto deste ano, o número de ocorrências de roubos aumentou 14,1% em relação ao mesmo período do ano passado, aqui nesse distrito policial, que é responsável pela área da Rua do Ensino, a Rua do Medo. Mas este número deve ser ainda maior, porque muitas vítimas não chegam a registrar boletim de ocorrência. É o caso desta senhora que foi roubada quando voltava da igreja. Os assaltantes levaram até a Bíblia. Ele só falou assim, passa a bolsa. E fingiu que estava armado, que eu não vi arma. Ele só pôs a mão debaixo da camisa. Ela não sai mais sozinha de casa, nem para ir ao culto. Agora tem que ir com o grupo, para sair e vir com o grupo. O pessoal não pode ir mais. Esta outra vítima foi assaltada quando o marido pediu uma pizza em casa. O menino aqui da pizza veio, aí o moço desceu da moto e falou, assalto, assalto, passa o celular, passa o celular. E os bandidos foram exigentes. Falou assim, ah, o celular, não, esse celular é muito baratinho, esse celular não dá, não dá. Você é assaltada ainda, fala que o celular é ruim. Na Rua do Medo não tem hora nem lugar para ser assaltado. Aqui é raro passar a polícia, então, quando eles passaram, a gente começou a bater palma, para ver se eles voltam e se animam a passar mais vezes. Olha só, já pensou essa estratégia da população? Quando a polícia passa, eles batem palma. Mas não é porque estão aplaudindo exatamente o trabalho da polícia. Para ver se anima, serve de motivação, volta mais vezes que a gente aplaude de novo. Sobre esse caso, em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o policiamento vem sendo reforçado para ampliar as ações preventivas na região. Disse ainda que o registro do boletim de ocorrência é fundamental, não só para a investigação, mas também para a orientação do policiamento. Atenção, Brasil, você que tem, na sua cidade, mora numa rua também que é considerada Rua do Medo, junta alguns flagrantes de imagens que você conseguir de estabelecimentos comerciais e de casas ao lado. Não importa onde você mora, qualquer lugar do Brasil. Conseguiu pelo menos três vídeos e umas três testemunhas? Manda para o Primeiro Impacto lá no meu Instagram, Instagram do Mineirinho, que a gente vai mandar uma equipe de reportagem até a sua cidade para mostrar. Porque quem sabe assim, cobrando das autoridades, não vão melhorar e reforçar o policiamento para ver se dá um pouco de paz e um pouco de sucesso.